Galera, já voltamos aqui com a nossa série de Mundo dos Mobs, Mundo dos Monstros na verdade E cá estamos aqui com o nosso amigo Galudinho, vamos aqui, mano Galera, se você quer que essa série de Mundo dos Monstros continue, já faz o seguinte, mano, explode aquele gostei Mano, não saia desse vídeo sem deixar aquele gostei boladão pra ajudar o mano, pode coração Vamos aqui, vamos ver, ele tá correndo da gente, ele tá correndo da gente Não, 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 aí, já vamos dar aquela investida Olha só, moleque, vai tirando, ó, aqui, ó, 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 isso, vai tirando, já arrancamos um aqui Agora a gente precisa, esse daqui, esse daqui não, ó meu amiguinho, ó meu amiguinho aqui, isso, come aí, come aí, amiguinho Aqui, ó, vem cá, vem cá, pega Pegamos Meu amiguinho, meu amiguinho Nossa Vai, pega ele, amiguinho Pega Eu tô tomando preju Eu tô tomando preju Corre Corre, Marilene Tô tomando preju Onde que é a casa? Onde que é o nosso lar? Onde que é o nosso lar? É pra lá, é pra cá É pra, é, é, cadê, cadê É pra cá, é pra cá Nossa, eu tô voltando com o rabo entre as pernas, mano Selou, cachoeira Não consegue correr aqui, ó Olha só como eu corro, todo elegante, todo bonito Mano Amiguinho, é você? Vem com o pai, não é ele não, não é meu amiguinho não Mas, ó, tô, tô, tô voltando Pega Aê, toma, investida Toma Aê, moleque Aê, tão, tão, tão Ficando full life Caraca, mano Cê é louco, mano Agora isso alimentou Agora vamo, vamo aqui, vamo aqui Eu sou predador Então vamo ver, vamo ver se ele consegue fazer amizade Vamo ver, vamo ver, já mostrei se eu sou bolado Volta aqui Só quero conversar Volta! Eles não querem conversar comigo, mano Eles não querem conversar comigo, mano Aê 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 Tão me entendendo, tô me entendendo Tão criando amizades Se eu fazer amizade com esse daqui, é bom ter eles perto de mim Aê Aê, me escutou Canta, canta a musiquinha Canta Isso, isso, vai, vai, vai Eu te bati, mas aceita minhas desculpas É muito importante aceitar as desculpas do próximo, galera Isso Não, aceita sim, por favor Olha lá, tá indo Vai Ele não quer ser meu amor, não tá muito de amizade, não Vou tentar com outro aqui, outro aqui é mais amigo Agora vai, moleque, ouvindo amiguinho, amiguinho Aê, moleque Mano, vira um amiguinho Deixa eu ver É, sou um amiguinho agora Vou voltar pra minha casa Pô, aquilo ali é grande, hein Oi Oi, amigo Vou virar amigo também, amigo Amigo é importante Ah Deu reboladinha Aceita a minha canção Ele gosta disso, ele gosta disso Ó, 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 ó Que ele gosta, ó, reboladinha Vai Vai Ah Não, 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 não gostou de mim É com você, vou xavicar você Eu tenho que ter dança, velho Não, não, não Vou conquistar o pequenininho O pequenininho é fácil Olha lá ele dançando, ele dançando Vai, 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 vai Não Não Vamos voltar pra casa Volta pra casa Tão voltando Tão voltando pra casa a noite No escuro Solidão é nada Vai Aqui, ó Tão chegando em casa Olha O bicho voa, tio Eu tenho que ter dança, galera É sério, tá decidido, eu tenho que ser o bailarino Eu vou por dança Cadê minha espécie Mais espécie Tô tendo vários amigos, ó Tô cheio das amizades, mano Vai, vai pra casa desgranho Aí Ele sai batendo nas árvores Eu tenho que pôr dança Eu tenho que ser um cara dançarino Tá Aqui, 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 aqui Olha lá o nosso amor Amor, cheguei em casa Olha lá Parece um shakeão pedindo comida, velho Tu é louco Olha lá, olha lá A gente precisa ter dança, velho Pé de dança Speed Dance 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 Só tem que aumentar o pé pra gente calçar Aê 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 Eu acho que agora tá bonito Pera aí Eu preciso pôr isso pra cá Pra cá Pra cá Pera aí Tem que dar equilíbrio no bichinho Então ele não pode ser assim, avantajado não Não O pézinho pode ser grande A canelinha tem que ser magrinha pra ter aquela agilidade Você pode ter uma coxinha Uma coxinha Aqui, vamos colocar coxinha Não dá Não quer ter coxa Aê 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 Caraca, ele tá com as pernas abertas Arruma isso Aê Aê galundinho Mano Tá ficando bonito Tá dançarino Então galera Vamos fazer o seguinte Se você quer ver Ele dançando no próximo capítulo E conquistando várias amizades Pra gente criar a evolução da humanidade Deixa aquele gostei boladão Até o próximo Ai, mundo dos monstros Um beijo do Aê